Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais esse vídeo, dessa vez vou estar mostrando se o Free Fire roda ou não roda bem no modo squad com gráfico no Ultra sem sombras no Galaxy A30, será que roda ou não roda bem? Então vamos ver nesse vídeo, primeiramente as configurações da gráfica tá em Ultra, no brilho tá no brilho né, e Auto FPS tá ligado no modo alto, sombras desligadas agora vamos pôr no modo squad, desligar o microfone aqui, o som aqui né, e bora iniciar uma partida se gostar do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho pra não perder novos vídeos, obrigado vocês são incríveis, então, bora jogar, vamos ver se nessa partida eu entro mais rápido, porque na outra que eu joguei no iPhone aqui, demorou um tempo pra entrar, não, acabou de entrar, foi rápido é, como vocês podem ver, tá rodando ISO rodando ISO, olha galera, tá aqui, no squad, é melhor se tem um aqui né, mas tá rodando ISO assim, bora ver durante a partida né, você vai continuar assim, você vai manter e não dá pra cair na pente, então vamos cair no Cocteau bora lá gente, bora morrer ou ganhar porque essa é a vida de quem joga Free Fire, ou morre ou vence tá caindo punhado de gente, que inimigo se for um squad versus um duo vai dar merda né, mas o que podemos fazer? Cadê uma arma, meu Deus? e aí, sai do bagulho trem e aí, sai do bagulho trem amém se tiver alguém aqui, lascou nossa, eu não sei como é que eu sobrevivi aqui não, porque eu buguei ele isso que dá, fica muito tempo de jogar Free Fire, você ficou cabeça bugada pior que eu não sei se eu olho na tela do seu watch, tô gravando o vídeo, ou se eu olho na tela do seu watch e eu tô jogando aí isso vai bugar minha cabeça né, eu tenho que decidir mas como vocês podem ver, tá rodando beleza, tá lisinho, só pegar e jorar ah, não deu, eu também sou muito noob né, de 12 nessa distância olha lá cara, finaliza aí ae foi isso galera, como vocês podem ver, o Ju tá rodando lisinho no modo squad, no outro, sem problema nenhum então, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque sininho pra não perder novos vídeos obrigado, vocês são incríveis então, tchau